Desculpa, Davi. Mas o assunto é urgente. Não tem mais como esperar. Obrigado, Cisa. Me desculpa por não ter te atendido antes, Natan. Como é que eu posso te ajudar? Natan? Reis-me aqui, Senhor. Vá e se apresente ao Davi, porque eu ouvi as orações dele. Parece que a idade está chegando um pouco mais cedo para mim. Eu tenho uma questão grave que preciso resolver com a sua direção. Pois não. Pode falar. Havia numa cidade dois homens. Um rico e outro pobre. O rico tinha ovelhas e gado em grande número. Mas o pobre não tinha coisa nenhuma. A não ser uma... Cordeirinha que havia comprado. Ele a criou e ela cresceu em sua casa, junto de seus filhos. Ela comia de sua comida e bebia de seu copo. Dormia em seus braços e ele... Ele a tinha Davi como uma filha. Certo dia, um visitante chegou à casa do homem rico e este não quis pegar uma de suas ovelhas ou um de seus bois e dar de comer ao homem que havia chegado. Mas como é possível? Em vez disso... Ele pegou a cordeirinha do homem pobre e a preparou para o homem que havia chegado. Mas o quê? Como é que ele foi capaz? Isso não vai ficar assim, Natan. Tão certo como o vivo, sim. O homem que fez isso deve morrer. E pela cordeirinha, ele tem que restituir quatro vezes. Eu quero que isso seja feito imediatamente. Você ouviu bem, Natan? O homem que fez isso... Ele deve pagar! Por que ele fez uma coisa dessas? Por que ele... Por que ele não se compadeceu, Natan? Você ouviu o que eu disse? Esse homem... É você, Davi. O quê? O quê? Você me ouviu? Você é esse homem. Assim diz o Senhor. O Deus de Israel. Eu ungi rei sobre Israel. E eu livrei das mãos de São. Eu lhe dei a casa de seu Senhor e as mulheres de seu Senhor em seus braços. lhe dei também a casa de Israel. E de Judá. E se isso fosse pouco... Eu teria lhe acrescentado tais e tais coisas. Por que, então, você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que era mal aos olhos dele? Com a espada, você matou o Urias, o Eteu. Você tomou por esposa a mulher dele, depois de o matar com a espada dos Amonitas. Agora a espada jamais se afastará de sua casa, porque você me desprezou. E tomou a mulher de Urias, o Eteu, para ser sua mulher. Assim, diz o Senhor. Eis que farei com que de sua própria casa venha o mal sobre você. Tomarei as suas mulheres, a sua própria vista. E as darei a outro homem que se deitará com elas. em plena luz do dia. Porque você fez em segredo. Mas eu o farei diante de todo Israel. E em plena luz do dia. Eu peguei, Natal. Eu peguei contra o Senhor. Eu peguei contra o Senhor. Davi, o Senhor também perdoou o seu pecado. Você não morrerá. Mas todo o resto vai acontecer. É justo, Natal. Eu não aguentava mais. Eu pago o preço que tiver que pagar para ter a chance de voltar a me relacionar com Deus. Mas não é só isso, meu amigo. Deus te perdoou. Mas por que você deu motivos para que os inimigos do Senhor blasfemassem? Também o seu filho que nasceu morrerá. Hã? Hã?